O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leonardo Barreto. O curso é sobre processo penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, amigos do Saber Direito. Estamos aqui mais em um encontro para que possamos continuar abordando o processo penal constitucional. Meu nome é Leonardo Barreto Moreira Alves. Eu atuo profissionalmente como promotor de justiça. Sou professor da matéria processo penal. Estamos juntos aí abordando esse tema que é tão importante, tão relevante. Nosso primeiro encontro, nós abordamos aí noções gerais da matéria. E fizemos principalmente uma contextualização histórica. Partimos lá da década de 40, quando criado o CPP, em sua redação original, a ligação deste processo penal com o direito penal, a função do direito penal. Avançamos, caminhamos no tempo, chegamos na Constituição Federal e desenhamos a noção de processo penal à luz da Constituição Federal e dos princípios constitucionais. Na aula de hoje, nesse encontro, nós queremos aprofundar um pouco o tema e trabalhar com a ideia de sistemas de processo penal. Vamos sair um pouquinho desta parte teórica. Aliás, sair não, né? Avançar um pouquinho a parte teórica para que possamos enxergar melhor, na prática, como é que o processo penal constitucional brasileiro se aplica, se implementa. Isso tem a ver com a análise, portanto, dos chamados sistemas de processo penal, que nada mais são do que as formas com que o processo penal pode funcionar na prática, como é essa engrenagem, como é esse desenvolver de um processo penal, como é a chamada atividade de persecução criminal. Persecução criminal, amigos, tem a ver com a atividade do Estado, desde a apuração do crime até a etapa final de aplicação da pena e cumprimento da pena por parte daquele agente que for efetivamente condenado. Claro que, para isso, eu também vou ter que falar um pouquinho aqui de teoria, eu também vou ter que trabalhar com a parte um pouco histórica, para entender quais são os sistemas de processo penal que existem pelo mundo. Depois, e aí no meio para o fim da aula, a gente foca um pouco mais no sistema de processo penal brasileiro. E aí é que vai ser o momento para desenvolver a ideia do garantismo penal, a ideia do processo penal, tudo aquilo que já vimos no nosso primeiro encontro. Vamos, então, partir de início para a análise de sistemas do processo penal. Vamos investigar como é que no mundo essa engrenagem do processo penal funciona. Claro, resgatando aquela ideia de que, em um primeiro momento, tivemos um processo penal como instrumento de aplicação do direito penal, como meio, como caminho para a aplicação futura de uma pena, de uma sanção penal àquele que comete um delito. E, em um momento posterior, um momento mais contemporâneo, enxergamos processo penal como instrumento também, mas instrumento principalmente de tutela de direitos fundamentais. E direitos fundamentais não só do acusado, principalmente, em sua maioria, mas de outros envolvidos também na esfera penal, notadamente a figura do ofendido. Bom, no mundo, então, podemos, em resumo, apontar a existência de três sistemas de processo penal. Vamos caminhar em cada um deles. Primeiro, o chamado sistema inquisitivo. Segundo, o sistema acusatório. E o terceiro é o sistema misto, também conhecido como acusatório formal. Eu vou caminhar aqui, primeiro no inquisitivo, depois o acusatório, depois a gente encerra com este acusatório formal ou misto. Tá bom? Sistema inquisitivo. O que é isso? Olha, a primeira ideia para entender bem como é que funciona o sistema é saber que o sistema inquisitivo é aquele sistema que concentra funções em mãos de um só agente. É um sistema, portanto, em que há acumulação de funções. E quais funções? Funções, primeiro, de acusar, também, segundo, de julgar. Nesse sistema inquisitivo, então, nós temos as funções de acusar e julgar em mãos de um mesmo agente, em mãos de um mesmo órgão. É um sistema que, historicamente, em termos de história da humanidade, um sistema que ficou muito marcado na época da Idade Média. Se falava muito, à época, no chamado Tribunal de Santa Inquisição, ou da Santa Inquisição. O que ocorria ali? O próprio julgador, antes, formulava algum tipo de acusação àquele envolvido. E aí, em seguida, o direito de defesa era bem restrito, bem limitado. E este órgão que, anteriormente, acusou, julgaria aquela demanda. Em termos históricos, é o exemplo mais marcante que temos do sistema inquisitivo. Esse sistema inquisitivo, já que ele guarda aí essa característica marcante de concentração de funções em mãos de um mesmo agente, é um sistema que é muito utilizado em regimes que não primam muito pela implementação de direitos fundamentais. Países aí que viveram momentos históricos de rigor político, de ditadura, de limitação de direitos fundamentais, em algum momento chegaram ou a consagrar, ou, de alguma forma, a tentar implementar esse sistema inquisitivo. Avançando um pouco mais, e eu vou dar exemplo daqui a pouco, em relação a esse sistema, avançando um pouco mais, o sistema inquisitivo parte dessa característica marcante, mas revela outras características também. Exemplos, exemplos diversos. Primeira característica aí que a gente pode notar como exemplo, em um sistema inquisitivo, a defesa do réu, ela é meramente figurativa, ela é proforme, ela existe só por existir, decoração. Não há uma preocupação em implementar, em garantir efetivamente que o réu possa estar se defendendo e possa interferir no convencimento do jogador. O réu, ele tem aí, em lei, a previsão daquele meio de defesa, mas que não vai levar a quase nada ou absolutamente nada. Também no sistema inquisitivo, nós temos como nota marcante o fato de que o procedimento é, em sua maioria, escrito. E por que isso aí? Com uma forma de burocratizar, de formalizar excessivamente o rito. O que, na maioria das vezes, pode gerar algum tipo de atraso no andamento aí do processo penal. Também podemos apontar como exemplo o fato de que, em um sistema inquisitivo, o julgador, ele não pode ser recusado pelas partes. Não, ele é imposto e segue o julgamento até o final. Isso é bem importante e bem relevante para entendermos melhor, lá na frente, alguns sistemas e como é que o sistema funciona no país. Então, nota marcante também é o fato de que o julgador não pode ser recusado pelas partes. Além disso, o sistema inquisitivo é muito marcado pelo sigilo. Os atos processuais, em sua maioria, guardam o chamado segredo de justiça. Não há, então, em um sistema inquisitivo, a publicidade. Não há o acesso público a atos e autos do processo. É claro, e aí tem a ver com aquela ideia que eu já apontei aqui, sistema inquisitivo adotado, em muitos casos, em regimes ditatoriais, em períodos históricos e limitação de direitos fundamentais, claro. Ora, se eu não tenho acesso público, eu impeço, eu dificulto o controle público daquele ato. É evidente que temos que lembrar que um ato jurisdicional é, notadamente, um ato público, um ato, para alguns, até político. Então, esse sigilo vai, claro, diminuir, claro, limitar esse controle do ato pela sociedade como um todo e por órgãos que têm função de fiscalização de atos públicos. Esse sistema inquisitivo, ele já foi adotado em alguns casos, em alguns momentos históricos. Podemos apontar aqui, principalmente, no mundo como um todo, momentos em que tivemos ditaduras. Momento histórico aí na Espanha, em Portugal, Itália, Alemanha, principalmente, naquele período do nazismo, do fascismo, que não havia uma preocupação muito especial em atender o direito fundamental do cidadão. Era seguir, mais ou menos, um modelo imposto pelo Estado e aí teríamos que chegar ao final de um processo de qualquer forma. E aí valia o custo que custar. Bom, esse sistema inquisitivo, veremos, seria o sistema adotado pelo país? Há quem diga que, regra geral, não é o sistema adotado pelo país, mas, excepcionalmente, haveria aí algum tipo de resquício no sistema. Eu não vou, por enquanto, responder isso, porque temos que adentrar nos demais sistemas, o acusatório e o misto, aí sim, para que tenhamos condições de avaliar melhor qual sistema é adotado, que tipo de regra o país segue. Mas fica aqui o registro, desde já, que o sistema inquisitivo, ele pode encontrar algum tipo de respaldo na legislação brasileira. E se encontra ou não, veremos, mas se encontrar como é que isso tem que ser superado. Já fica a dica, tem que ser superado. Avançando, então, vamos chegar em um sistema acusatório, que seria um segundo modelo. E aí, de fato, é o avançar mesmo, é o evoluir, é o desenvolver melhor. O sistema acusatório é um sistema muito mais aberto, muito mais flexível, não é rígido como era o sistema inquisitivo. Nesse sistema acusatório, basicamente, aquela função, aquela característica marcante, de funções nas mãos de um mesmo órgão, no sistema acusatório, as funções estão separadas. É esse o ponto mais importante de todos. No sistema acusatório, nós temos um órgão que está com a função de acusar e um outro órgão que está com a função só de julgar. Pois bem, vamos ter que distinguir agentes, órgãos e verificar qual seria o órgão acusatório, qual seria o órgão responsável pelo julgamento. Mas antes, vou chegar neste ponto também, antes é importante revelar que dessa característica marcante, surgem outras características que desenham o sistema acusatório. Características como? Vamos até comparar com o sistema inquisitivo. No sistema acusatório, nós, além da divisão de funções de acusar e julgar, temos o quê? Temos que o julgamento, o processo é um ato público. Saindo, então, da ideia do sigilo, do segredo de justiça. Ato público, em que sentido? Acesso público a atos e autos do processo. Aquele caderno, processo, algo que a gente costuma manusear, haveria um acesso público a estes autos, como também aos atos. Audiências, acesso no julgamento, enfim. Outra característica que tem a ver também com o sistema acusatório, que marca o sistema acusatório. Sistema acusatório, as partes podem recusar o julgador. Recusar de que forma? Vão negar o julgamento por parte de um juiz. Só porque desconfiam que o juiz não é tão preparado, tão competente, não é por aí. O recusar o juiz tem a ver com apontar algum tipo de vício que contamine a imparcialidade do juiz. No país, veremos daqui a pouco, isso tem muito a ver com as causas de impedimento e suspeição do juiz. A parte, então, vai apontar. Estado, não permita que este juiz julgue esse caso. Por quê? Porque ele está contaminado, ele não possui aí parcialidade. Ele tem, exemplo, algum tipo de interesse na causa, interesse nas partes em litígio, interesse no objeto do litígio. Além disso, também, em sistema acusatório, falamos em atos praticados mediante a oralidade, verbalidade. Os atos orais marcam o sistema acusatório. Por quê? Porque, primeiro, isso garante um acesso público maior aos autos, aos atos. Isso garante um controle maior dos atos também. E, além disso, isso garante uma celeridade maior. Isso garante uma marcha processual muito mais eficiente, evitando a burocratização, aquela papelada, aquele excesso de documentos. Agilidade, ainda mais no mundo pós-moderno, com tantos recursos tecnológicos. Nós temos que garantir uma resposta social no tempo, claro, cabível, devido, mas o mínimo possível. Ok? É mais ou menos essa a linha de funcionamento aí do sistema acusatório. Eu vou avançar um pouco, chegaremos ao sistema misto. E o objetivo maior da aula é falar do sistema brasileiro. Mas, antes, aquela boa participação que temos aí dos amigos, alunos, estudantes, colegas, operadores de direito, com perguntas. É um feedback aí que temos muito bom, para que a gente possa revisar e que possamos também avançar na matéria. Vamos chamar, então, aí a primeira perguntinha da aula de hoje. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Elias Ajozzi e tenho uma dúvida. Gostaria de um esclarecimento. Em matéria de sistema processual penal, o que se entende por juiz de garantias? Oi, Elias. Excelente pergunta. E é sempre bom aí contar com a participação, porque é assim que a gente consegue complementar o estudo aqui da matéria. O Elias falou aqui do chamado juiz de garantias. O que seria o juiz de garantias e como é que a gente encaixa aí em sistemas? Claro, eu, por enquanto, só falei do inquisitivo, mas tem a ver depois com o acusatório e o misto também. Bom, juiz de garantias é um juiz que ficaria responsável pela presidência da investigação criminal. Vejam só, presidir investigação criminal não é garantir que o juiz investigue. Diferença tênue, hein? Na maioria dos países, veremos, quem investiga acaba sendo o delegado, a polícia, a polícia judiciária, que é o órgão público, o órgão técnico preparado para isso. Juiz, também veremos, em regra, não deve ter a função de apurar crimes, investigar crimes. Mas em um juízo de garantias ou pelo juiz de garantias, nós teremos uma separação. Nós teremos, em um primeiro momento, uma fase de apuração do crime, investigação criminal, e, em um segundo momento, a fase de ação penal, a fase aí da persecução criminal em juízo, é o processamento de um réu. Bom, pelo juiz de garantias, nesse sistema, nós teremos dois juízes. Um juiz participaria da investigação preliminar da fase, então, de inquérito policial e o outro juiz atuaria só na fase de ação penal. Esse juiz de garantias, qual seria o principal papel dele? O papel seria tutelar, resguardar direitos fundamentais na fase de investigação criminal. E notem que o juiz de garantias tem tudo a ver com a ideia de um processo penal constitucional. Ele, então, não que vai apurar o crime, não que vai investigar. Cabe a função, em regra, à polícia. Ele vai ficar atento se aquela investigação criminal que está sendo feita ali naquele caso está ou não atropelando, violando direitos fundamentais. Então, isso é importante, por quê? Porque, em um sistema sem o juiz de garantias, o juiz que tutela direitos fundamentais na fase de investigação é o mesmo juiz que vai julgar a futura ação penal. E se imagina, então, o quê? Se imagina que esse juiz acabou tendo algum tipo de contato com a prova colhida em fase de investigação. E que, de alguma forma, esse juiz teve contaminada a sua imparcialidade. Com o juiz de garantias, não. Com o juiz de garantias, olha, juiz da ação penal. Você vai julgar a partir do início do processo criminal. Você não teve contato algum com a fase de investigação. Juiz lá de garantias. Você só tutelou direitos fundamentais em investigação criminal. Você é um fiscal. Você observa tudo. Deixa o delegado apurar. Encerrou a apuração, encerrou a investigação criminal, sai daí o juiz de garantias. Vamos agora à atuação de um segundo juiz. Por que é importante destacar o juiz de garantias? Já antecipo aqui. Ele não é, hoje, o sistema adotado no país. Mas existe, em tramitação, no Congresso Nacional, um projeto de novo CPP para tentar criar no país o juiz de garantias. Criar, então, esse sistema dicotômico. Criar, então, um sistema em que existem dois juízes na mesma persecução criminal. Um na fase de investigação, outro na fase de ação penal, sem que a função de um contamine a função do outro. Esse é um sistema que, exemplo, é adotado na Argentina. É o que vale. É um sistema também que já foi bem aceito no mundo. Hoje, existe uma certa tendência de não admitir mais o sistema de juiz de garantias no mundo como um todo. Por quê? Por vários motivos, mas tentando aqui, para futuro, imaginar a aplicação disso no Brasil, talvez haja uma dificuldade muito grande de criar tantas várias, preencher aí as comarcas com tantos juízes. Isso é uma dificuldade em termos de orçamento, em termos de número de profissionais, em termos de concursos públicos, que acabam não aprovando números suficientes de juízes. E aí, imaginem, comarcas pequenas, comarcas do interior, distantes da capital, terão que contar aí com, no mínimo, dois juízes. A realidade de hoje revela que nem toda a comarca possui aí um juiz titular. Quando muito, é um juiz substituto, que atua ali na comarca ao lado, que acaba cooperando, auxiliando naquela outra comarca. Isso teria que sofrer, esse sistema, teria que passar por uma mudança substancial. Para chegarmos ao juiz de garantias, teremos que preencher melhor, equipar melhor o poder judiciário brasileiro. Aí sim, se com estrutura maior, mais ampla, com mais profissionais, conseguimos chegar lá, talvez o sistema de juiz de garantias possa funcionar melhor. Mas, repito, é uma ideia para futuro. Esse juiz de garantias, que a gente retoma aqui a discussão sobre sistema inquisitivo, sistema acusatório, em que sistema ele poderia ser encaixado? Ah, o juiz que atua na fase de investigação criminal e resguarda direitos fundamentais. investigar teria a ver, então, com o sistema inquisitivo? Não. Juiz de garantias tem muito mais a ver com o sistema acusatório. Então, a ideia, talvez, no país, ao tentar criar um juiz de garantias, é reforçar a opção pelo país por um sistema acusatório. E aqui eu já acabei antecipando a nossa conclusão, mas é importante, já que estamos trabalhando com esse sistema. O Brasil, veremos daqui a pouquinho, acaba, de fato, consagrando aí o sistema acusatório. Mas, antes, vamos lá. Não podemos atropelar aqui, não. Vamos seguir na análise. Estamos aí, agora, em um terceiro sistema, que é o sistema misto, o sistema acusatório formal. Que sistema seria esse? Sistema que envolveria parte do procedimento, sistema inquisitivo, parte do procedimento valeria o sistema acusatório. Por isso, a ideia de um sistema misto, sistema mesclado, que engloba, portanto, ora características do inquisitivo em determinado trecho da persecução penal, ora características do sistema acusatório em outro trecho da persecução criminal. Esse sistema também é um sistema que já foi muito adotado em todo o mundo. E é exemplo muito marcante chamado juizado de instrução. É um sistema aí que vale, valeu e vale, embora com críticas, né, em países como França, Espanha. Agora, notem pelo que eu falei aqui, parece que o juiz de garantias tem também uma certa semelhança com esse sistema aí. Mas, em termos de Brasil, eu vou destacar melhor como é que isso funciona. Bom, então, se haveria um sistema misto, temos trecho envolvendo o sistema inquisitivo, trecho envolvendo o sistema acusatório. Olha, essa é uma ideia aqui marcante, essa é a ideia aqui fundamental. Por quê? Aqui eu quero avançar no tema e quero chegar na análise do sistema processo ao penal brasileiro. Qual seria, por essas características que vimos, o sistema adotado no país? Seria o inquisitivo, seria o acusatório ou o acusatório formal? Claro que, em termos de doutrina, né, os autores, os manuais, as obras jurídicas publicadas, nós temos sempre uma divergência muito grande aqui na esfera penal. Dificilmente nós temos um tema aí que é absolutamente unânime. Por quê? Porque direito penal, processo penal, são áreas que acabam lidando aí com direitos fundamentais de uma forma muito evidente, muito palpável. E, principalmente, o estado de liberdade pelo réu, o direito à segurança pública por parte da sociedade como um todo. Então, por isso, os debates são sempre muito calorosos, né? São sempre muito palpitantes, muito fervorosos. Bom, nessa linha o que eu quero destacar aqui é que existe um primeiro posicionamento que vai entender que o sistema hoje adotado pelo país seria o sistema misto, seria o sistema acusatório formal. E muitos autores importantes acabam consagrando esse entendimento. Eu vou citar aqui, ó, um autor bem conhecido, bem destacado, que é o Guilherme de Souza Nutt. Ele vai afirmar que a opção do sistema brasileiro é pelo sistema misto ou acusatório formal. O que é que este autor e outros autores que seguem essa corrente vão afirmar? Olha, o que temos, em termos de Brasil, é a divisão da persecução penal, olha o termo amplo, em duas etapas distintas. Uma primeira etapa seria a etapa de investigação criminal, que ocorre principalmente em inquérito policial. E uma segunda etapa, que é o processamento do agente, a ação penal. Para estes autores, na primeira etapa, em fase de inquérito, valeria o sistema inquisitivo. Por quê? Porque no inquérito, é o caso, não haveria publicidade, os atos, em sua maioria, seriam inscritos. Somente em um segundo momento, em que a ação penal tramita, com a publicidade, atos, em sua maioria, orais, é que falaremos em um sistema acusatório. Além disso, essa corrente vai falar também que o CPP, aquela lei que foi criada lá na década de 40, ditadura, período de Vargas, seria ou revelaria um sistema inquisitivo. Por quê? Porque vários artigos do Código demonstrariam que o juiz, em vários momentos, teria em suas mãos as funções de acusar e julgar. E veremos daqui a pouquinho aqui que, de fato, isso ocorre. Não está errado. Esse ponto não está errado. De fato, vários artigos do CPP, o juiz acaba mesclando funções de acusar e de julgar. E, de acordo ainda com esses autores, a Constituição Federal é que revelaria um sistema acusatório. Portanto, para essa primeira corrente de autores, doutrina, o sistema seria o misto ou o acusatório formal. Essa corrente, no entanto, hoje no país, é amplamente minoritária. Não tem aceitação, principalmente, em jurisprudência, nos tribunais. Esmagadora maioria vem afirmando hoje que a opção do país é pelo sistema acusatório. E o acusatório, não acusatório formal. Destacar bem, sistema acusatório, aquele segundo que apontamos. Como é que ficariam, então, os argumentos apontados pela primeira corrente? Porque eu falei aqui, de fato, inquérito, ele é nitidamente inquisitivo, no sentido de que não há participação efetiva do investigado na produção da prova. Ele não pode interferir, ele não se defende. Já a ação penal aí é que vai valer, sim, esse sistema acusatório com divisão de funções e com direito de, o réu agora, né, se defender. De fato, também falei, CPP, em vários momentos, várias passagens, acaba revelando aí funções idênticas para o juiz de acusar e de julgar. Não seria, então, o caso de adotar o sistema misto? Amigos, na verdade, essa corrente aí acaba errando, é no pressuposto, na premissa. Explicar melhor. A premissa está equivocada. Primeiro por quê? Primeiro por quê? Nós não temos nenhum sistema muito puro. Os sistemas hoje são, de fato, ou contaminados, ou guardam resquícios. E segundo, eu estou lidando aqui com um sistema de processo penal. Na verdade, o inquérito não é fase de acusação de investigado. Eu tenho que avançar um pouco no tema aí. Eu tenho que trabalhar melhor a ideia. É a reta final da aula. Mas antes, é aquele momento de dar aquela pausa e ouvir um pouquinho aqui a pergunta de um colega que a gente possa rever e voltar a aprofundar um tempo. Professor Leonardo, meu nome é Pedro Paulo e eu queria saber, o Código do Processo Penal adotaria um sistema inquisitivo e, por isso, o sistema processual penal brasileiro por ele ser misto? Olha o Pedro Paulo perguntando aí exatamente o momento aqui em que paramos, né? O Pedro Paulo chegou aqui no ponto em que paramos e iríamos avançar. Como ele perguntou, seria então o CPP inquisitivo, seria a Constituição acusatória e, por isso, o sistema no país, seria o misto, seria o acusatório formal? Vamos lá, vamos retomar, então, a análise disso. Olha, primeira coisa e o primeiro argumento que eu já apontei aqui. Depois de anos e anos e anos, não podemos mais afirmar que o sistema acusatório no mundo é um sistema puro, sistema limpo, sistema sem qualquer tipo de resquício de um sistema anterior. Tudo passa por uma evolução histórica. Em um primeiro momento da humanidade, o sistema adotado foi o sistema inquisitivo. Depois é que avançamos mais e chegamos a um sistema de divisão de funções, acusa e julga. Então, o que eu quero falar com isso é, sistema acusatório, e que é o sistema adotado pelo país, não pode ser um sistema 100% puro. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Vamos, de fato, detectar pontos do sistema que são resquícios do sistema inquisitivo. Mas o mais importante é saber que esses pontos são bem isolados, bem minoritários, e não interferem no sistema como um todo. Em sua maioria, o sistema é nitidamente acusatório. Além disso, e aí atendendo também a pergunta do Pedro Paulo, o seguinte, o que estamos falando aqui é o sistema de processo penal. E eu quero, principalmente, destacar que o processo penal se revela em juízo com uma acusação a um réu. Em inquérito policial, nós não temos qualquer tipo de acusação. A figura que surge aí é a figura do investigado. Logo, inquérito não envolve a acusação, não podemos destacar o inquérito como nota marcante de um sistema de processo penal. Finalmente, um outro ponto importantíssimo, se o CPP é antigo, está lá na década de 40, surgiu um período de ditadura, e a Constituição é um modelo que revela o Estado Democrático e Direito, em termos de hermenêutica, temos que fazer o quê? Ler o CPP à luz da Constituição Federal. E aí? E aí que eventuais artigos do CPP, que ainda guardem resquícios no sistema acusatório, não podem valer mais. são não recepcionados pela ordem constitucional, ou, como fala o STF, devem estar revogados, ainda que tacitamente. Então, a ideia, de novo, olha aí, do processo penal constitucional, é ler a legislação infraconstitucional, CPP, principalmente, à luz desta Constituição, à luz de princípios constitucionais. por isso, então, que a opção é nitidamente pelo sistema acusatório. E aí vamos trabalhar com ele, como é que esse sistema vale no país, qual é o ponto de partida dele, quais são as características, como é a engrenagem de atuação do sistema acusatório no Brasil. O ponto de partida, sem dúvida alguma, é a própria Constituição Federal. De novo ela, aquela norma que acaba desenhando o perfil de um Estado democrático direito, por consequência, desenha também o chamado processo penal constitucional. E falar em processo penal constitucional, de fato, é assumir a adoção do sistema acusatório. Por quê? Por vários motivos. Mas, sem dúvida alguma, o mais importante aqui é adotar um sistema acusatório, é garantir o julgamento de modo imparcial. Evitar, portanto, a parcialidade. É, portanto, permitir um processo penal justo a aplicação de uma pena na medida do possível, de acordo com a justiça, aquele ideal tão pretendido, tão criado como objetivo, que se procura muito alcançar, aí sim, como alvo, claro. E aí, então, e aí, no sistema acusatório brasileiro, a Constituição Federal, lá no artigo 129, inciso 1, afirma, em resumo, que cabe privativamente ao Ministério Público oferecer a ação penal pública, portanto, iniciar uma ação penal pública. E daí? E daí que a Constituição acabou dando um recado, né? Olha, eu, Constituição Federal, eu criei um órgão, um órgão público, com a função de acusar. Iniciar uma ação penal pública é função de acusar, fórmula imputação contra um futuro réu. Se eu criei um órgão com a função de acusar, implicitamente, eu estou deixando claro que o juiz não pode mais ter essa função acusatória. Teremos, então, de forma bem marcante, divisão das funções. Em regra, cabe ao Ministério Público a atividade acusatória e, claro, que em regra, cabe ao juiz, ao magistrado, a função de julgar. Desta forma, se busca, então, um julgamento imparcial e, pelo julgamento imparcial, fica mais fácil alcançar aquele alvo, o alvo da decisão justa de um processo penal justo. E aí, isso serve como norte. Isso é um verdadeiro paradigma hoje no país. Ao máximo, leis infraconstitucionais, operadores do direito, tribunais têm que tentar implementar o sistema acusatório no país. Porque, assim, lá na frente é que conseguimos implementar, conseguimos alcançar uma decisão justa. Bom, nota marcante é essa divisão de funções e vimos aí que a Constituição Federal acaba, de fato, dividindo a função de acusar com a função de julgar. Ministério Público com a função de acusar, juízo com a função de julgar. Mas, existem outros desdobramentos a partir daí. Temos que saber que hoje no país, em regra, o julgamento é público. Em regra, qualquer do povo tem acesso aos autos do processo, aquele caderno que a gente pode manusear, e aos atos praticados ao longo do processo, audiências, cessos de julgamento. Por quê? Porque é importante lembrar que isso vale como regra geral, já que garante esse controle público dos atos, essa fiscalização pública dos atos. tudo, né, vale como regra e regra, no entanto, que comporta exceção ou exceções. Nenhum direito fundamental aí funciona de forma absoluta. Excepcionalmente, essa publicidade pode ser restringida. E a própria Constituição Federal afirma isso. Nos casos em que estiverem em jogo direitos fundamentais de qualquer cidadão, né, principalmente do réu, e aí a Constituição fala, se a intimidade exigir o sigilo, juiz tem que decretar. Olha como isso também pode envolver a figura do ofendido, que também é titular direito fundamental. Se necessário, juiz decreta o segredo de justiça em proteção à intimidade deste envolvido. Também, se o interesse público, se a ordem pública reclamar, é caso de limitar o acesso público a este processo. Tá? Joia! Caminhando então, vamos lá, mais características. Seguinte, também temos como nota marcante neste sistema penal acusatório, ou processo penal acusatório, o fato de que os atos em sua maioria são orais. e isso vai garantir não só esse controle público dos atos, já que todos em regra podem assistir audiências, sessões de julgamento, como isso garante também uma celeridade maior no julgamento. Isso vai desburocratizar o julgamento em uma ação penal. e em um mundo pós-moderno com tanta velocidade de relações sociais, é inadmissível um processo que se arrasta ao longo dos anos. Realidade que, no entanto, a gente acaba se deparando até hoje. Mas, como norte, como objetivo maior, temos que tentar ao máximo evitar isso aí. Por isso que vem se falando cada vez mais no uso de um processo eletrônico. E aí, se dispensando o que? Papelada, documentos, demora, formalismo, enfim. O que se quer é chegar ao final da ação penal e proferir uma decisão justa. Percebam que a questão do tempo de duração do processo interessa, claro, a uma sociedade, interessa a ordem pública de um modo geral. Por quê? Porque vendo um crime quer uma resposta pronta, imediata. Mas também interessa ao réu. É claro que uma ação penal traz um constrangimento natural à esfera íntima do réu. A ideia é tentar abreviar esse sofrimento, diminuir e dar logo a resposta daquilo que efetivamente vai ocorrer. Então, essa oralidade está também atenta a essa duração razoável do processo. Em linhas gerais, o sistema então está modelado. Aí então é que vamos partir para o quê? Partir para uma depuração do sistema acusatório brasileiro. De que forma? Tendo que reler algumas normas principalmente do CPP. É isso que faremos daqui a pouquinho. mas antes aquela pausa de sempre chamando aqui a pergunta do colega que vai contribuir muito para a nossa discussão. Vamos ver? Oi, professor. Meu nome é Matheus Leôncio e eu gostaria de saber qual seria a postura do operador de direito que se depara com os artigos do Código do Processo Penal que violam o sistema acusatório definido na nossa Constituição Federal? Ótimo, colega. Excelente. De novo, foi o ponto que paramos aqui e era o ponto que iríamos avançar nesta sistemática aí, nesse sistema acusatório que é revelador de um processo penal constitucional. Nós temos que de fato reler vários artigos do CPP e aí reler à luz da norma superior à norma constitucional. Esse artigo já sabemos, já falamos isso aqui. eles são tidos como não recepcionados ou revogados tacitamente. Vamos só aqui para aprofundar um pouco de acordo com a pergunta do colega, vamos só aqui dar exemplos. Olha um exemplo bem marcante e é bom quem tem aí o nosso Código de Processo Penal do CPP acompanhar o que eu estou falando. É o artigo 26 do CPP. É um artigo que em resumo permite o que? permite que a ação penal nos casos de contravenções penais seja iniciada por portaria do juiz. O que é que isso quer dizer? A ação penal iniciada de ofício pelo próprio juiz sem que ninguém o provoque, sem que haja um órgão acusando um futuro réu. Ora, isso vai violar o sistema acusatório. Demais. Esse artigo 26 não pode ser mais contemplado pela ordem jurídica funcional. É um artigo que está revogado tacitamente. O artigo 26 ele reconhecia o chamado processo judicialiforme. A ideia é essa, o termo é esse. Processo judicialiforme é aquele em que a ação penal é iniciada de ofício pelo juiz. Está errado. Juiz sistema acusatório sua função é julgar. Fica lá no seu lugar, no seu espaço. Deixa que o Ministério Público em regra é o órgão com a função de acusar o futuro réu. Revendo o artigo 26 mas não só. Revendo outros artigos também. Exemplo, o próprio artigo 5 do CPP seus incisos vamos resumir aqui. Nos incisos do artigo 5 o código vai afirmar que o juiz pode determinar a instauração de ofício de inquérito policial. O juiz portanto pode provocar aliás muito mais do que isso quase exigir que o delegado instaure investigação criminal. Por que que isso viola sistema acusatório? Ora, o mesmo juiz que quase exigiu do delegado o início da investigação criminal será o juiz que vai julgar a futura ação penal. Como é que ele vai conseguir se afastar um pouco daquela exigência que ele fez antes e ao final da ação vai absorver o réu? Ainda que psicologicamente vai existir um esforço do juiz peraí eu quero pelo menos dar credibilidade ao que eu fiz no passado. se eu requisitei o início do inquérito para que que eu fiz isso? Foi à toa? Não, vou mostrar serviço aqui ao final da ação eu vou então condenar o réu. Imparcialidade estaria comprometida sem dúvida alguma comprometida. Então o que que tem que ser feito? Isso de futuro para o futuro é garantir que o órgão que possa requisitar o início do inquérito seja o ministério público o titular da ação penal pública porque a função acusatória compete a este órgão juiz tem que ficar em regra inerte aguardando ser provocado para julgar de modo imparcial. Isso tem tudo a ver com esse sistema acusatório. Como existe também aí um outro artigo no CPP que é o artigo 28 que em resumo fala o que? Vamos lá. Olha, se for o caso de arquivamento de inquérito policial se ao final da investigação criminal esgotadas todas as diligências de investigação o Ministério Público concluir que não há prova mínima para garantir o início da ação o Ministério Público deve promover o arquivamento do inquérito. Só que pelo sistema atual essa promoção de arquivamento tem que ser encaminhada ao juiz e o juiz pode até discordar do Ministério Público. E se discorda faz o que? É o tal do artigo 28. Remete o inquérito policial ao chefe do Ministério Público. Na esfera estadual é o Procurador Geral de Justiça. E aí o nosso Procurador Geral de Justiça ele vai ou rever o pronunciamento do promotor anterior ou ratificar este pronunciamento. O certo é pelo artigo 28 vai valer o pronunciamento do Procurador Geral de Justiça. Não é do promotor aquele anterior muito menos do juiz. E aí vamos chegar à seguinte conclusão. Peraí. quem dá a última palavra em matéria de arquivamento é o chefe do Ministério Público Procurador Geral de Justiça. E aí fica a pergunta por que que colocamos o juiz aí no meio da história? Para que que o juiz vai rever ou não arquivamento do inquérito? Decisão final não é dele? Pelo menos o pronunciamento final não é dele? Se o procurador falar juiz ou promotor anterior acertou o juiz faz o que? Arquivo inquérito. Então a ideia também do sistema acusatório é retirar o juiz desta função aí. Mais exemplos sem dúvida na atual sistemática o inquérito policial ele tem um prazo para que seja concluído. Vamos lá regra geral artigo 10 do CPP artigo 10 do CPP vai afirmar o que? regra geral se o investigado está preso o prazo para a conclusão do inquérito é de 10 dias se o investigado está solto o delegado tem um prazo para concluir o inquérito de 30 dias se no entanto o investigado estiver solto este prazo pode ser prorrogado e prorrogado indefinidamente sem limites mas para que haja a prorrogação o delegado tem que formular um requerimento ao juiz de novo vem a pergunta o que que o juiz tem a ver com isso? Por que que o juiz tem que participar da renovação do prazo para a conclusão de inquérito? Olha um ponto a se pensar melhor juiz ele tem que estar preocupado só com a tutela de direitos fundamentais e não é o caso não é o caso de dilação de prazo atingir um direito fundamental o cidadão lembrem investigado está solto então essa corrente essa linha de pensamento vem exigindo aí a reformulação desses tantos artigos do CPP para consagrar para revelar este perfil acusatório que temos que assumir então meus amigos já temos aí definido o perfil constitucional do sistema acusatório já entendemos melhor como é que vale esse sistema acusatório e por que isso tem a ver com o processo penal constitucional primeiro ponto isso garante uma imparcialidade no julgamento segundo ponto isso busca e isso tem como alvo a implementação da justiça no caso concreto isso tem tudo a ver com o sistema adotado pelo país com o regime adotado pelo país do Estado democrático de direito portanto um sistema bem amplo bem aberto bem flexível atento ao cumprimento de direitos fundamentais é este o sistema que vamos trabalhar aqui ao longo dos próximos encontros então fica aí o convite próximos encontros falaremos de princípios constitucionais que acabam desenhando melhor o perfil do sistema acusatório o perfil do próprio processo penal constitucional tá bom então conto com a participação dos amigos conto com a audiência de todos para que a gente possa seguir no debate obrigado pela atenção um abraço e até o próximo encontro tem dúvidas sobre o assunto manda um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e você também